Alerta Máximo, cai helicóptero e o exército americano já chega nas Guianas Será se isso é o começo de uma guerra? Será se nós agora teremos uma guerra ali na América do Sul? E o Lula? O Lula tem culpa no cartório? O PT disse que faria paz na Rússia e na Ucrânia? Não conseguiu Tentou paz entre Israel e Hamas? Não conseguiu Será se ele conseguirá criar paz entre a Venezuela e a Guiana? Que lado estará o Lula? Ao que lado estão os militantes petistas? Porque se realmente estourar uma guerra, os militantes petistas, os petistas irão lutar junto com Maduro Contra os Estados Unidos? Porque pelo que eu vejo, eles odeiam os Estados Unidos, os Estados Unidos e os imperialistas malvadões E no caso, os Estados Unidos estariam vindo ou indo para a Guiana Para protegê-los contra o traficante de drogas chamado Maduro Que lado eles irão ficar? Seria até interessante, eu sou totalmente contra uma guerra, né? Mas nesse caso que a gente vê o diabinho falando na orelha do traficante de drogas, o Maduro E às vezes eu penso, aceita Maduro, aceita, aceita quebrar o pau com os Estados Unidos E tenta levar o maior número de petistas possível junto com você para fazer tal coisa Eles não gostam do imperialismo americano Então vai ajudar o Maduro nessa ofensiva contra os Estados Unidos E no caso, os Estados Unidos, na minha opinião, ele tem uma oportunidade grande De livrar o mundo desse mal que hoje temos aí na Venezuela Galera, meu nome é Fábio aqui do canal Vida Gringa Se você não está inscrito ainda, inscreva-se no canal Dá o seu joinha, compartilhe com seus amigos E hoje a gente vai falar sobre isso, sobre esse conflito E se acontecer o conflito, o que acontece com você, com a sua vida O que pode acontecer com o Brasil É isso que a gente vai debater no dia de hoje Galera, ontem à noite nós fizemos um vídeo que você precisa assistir Para que você entenda o que está acontecendo É o vídeo sobre a pré-candidatura do presidente Bolsonaro Bolsonaro pré-candidato para eleições de 2026 É uma jogada de mestre sensacional E amanhã, no sábado, nós teremos Vou tentar desvendar assim, fazer o mesmo de um desdobramento Para você realmente entender porque aquilo ali é muito forte A jogada estratégica do Bolsonaro foi uma coisa assim Que a gente precisa fazer uma live de uma hora Para que você entenda tudo que está por trás dessa grande jogada Vamos lá galera, sem muito lero lero Porque isso aqui tem muito a ver com você Vamos lá Cinco militares da Guiana morrem em queda de helicóptero Dois sobreviveram Dois sobreviveram Bom, dois sobreviveram Uma vez que eles estejam se sentindo bem Eles poderão dizer o que realmente aconteceu com a aeronave Aí a gente vai saber com certeza se foi abatido ou se foi uma queda A realidade é que nesse momento as tensões são grandes E como nós falávamos para você, tem duas teses E as duas teses continuam Uma, é uma grande blefe combinado com Lula O Lula, ele tentou, falou bravateiro Falou que ia fazer paz entre a Rússia e a Ucrânia Ele ficou do lado da Rússia e não criou nenhuma paz Não conseguiu fazer absolutamente nada Diz ele que num butiquim Com uma mesa tomando cerveja Ele arrumaria a paz Porque ele quer ser o próximo Mandela E ganhar o Nobel O preço O preço Da paz É isso que ele quer Então ele ficou maluco O Lula está doido Então ele falou que ia causar paz tomando mais cerveja Cara, já deveria ter tomado umas 500 cervejas E não tem paz nenhuma Aí é a mesma coisa Tentou intervir na situação de Israel e Hamas Também para trazer paz E não conseguiu Então o Lula falhou na primeira tentativa Falhou na segunda tentativa E agora ele tem a terceira tentativa Mas pode ser que já está tudo combinado O Lula está tão tranquilo, tão calmo Talvez o Lula saiba que seja um simples bluff E aí, não somente é um bluff O Lula vai querer levar a dizer que ele causou paz Quer dizer, um paz em uma guerra que nunca iria acontecer Essa é uma tese Onde o Maduro está fazendo um bluff Para que toda a população venezuelana Venha se unir Unir para votar em favor a ele E ele nunca iria para uma guerra A outra tese é que realmente O Maduro está maluco Ficou louco E ele vai querer ir para cima dos Estados Unidos E para o resto do mundo Em uma batalha Que seria um suicídio Seria uma loucura Se o Maduro tentar fazer isso Mas, como eu falei para vocês Eu sou contra a guerra Mas, nesse caso Eu gostaria que o Maduro Fizesse uma coisa dessa Vai Maduro Vai Maduro Vai para cima Vai para cima dos Estados Unidos Vai Maduro E leva os petistas juntos A liderança petista Que ama o Maduro Vai lá lutar junto com o Maduro Contra os Estados Unidos Vai ser muito interessante Para a gente ver Então, tudo indica, pessoal Que os Estados Unidos Ele está ali forte na Guiana Tudo indica que vai chegar mais gente E vão se preparar para um conflito O problema que nós temos Se nós tivéssemos um Bolsonaro Como presidente O Bolsonaro teria levado Milhares de soldados para a fronteira Para mostrar o poder E realmente teria causado paz Uma demonstração de poder do Brasil Na fronteira ali Faria com que o traficante de drogas O Nicolás Maduro Mudasse de opinião automaticamente Mas o Lula Mandou meia dúzia de gato pingados Para a fronteira Dizendo que, olha A Venezuela não pode entrar no nosso território Como eu falei Talvez Já tenham combinado É tudo um bluff Onde o Lula sabe muito bem do bluff Então, isso é o que a gente Tem que entender Mas vamos lá Que tem mais coisas Para a gente botar aqui para você Vamos lá Venezuela diz que Exercícios militares Dos Estados Unidos na Guiana São provocação Cara A esquerda Ela não muda, né? Todo lugar do mundo A esquerda é igual Ou seja É uma provocação Olha o absurdo Os Estados Unidos Estão indo para a Guiana A Guiana Está sendo provocada Pelo traficante Nicolás Maduro O Nicolás Maduro Quer roubar O Nicolás Maduro Já disse Já deu licença Para a empresa Pretorífica De Venezuela Para eles Extrairem petróleo Na área da Guiana Já deu carta branca Para eles Ou seja Pera aí Então Ele está preocupado Com a provocação Que os Estados Unidos Estão provocando Os Estados Unidos Estão provocando O que necessariamente? Os Estados Unidos Estão ali Em caso De que A Venezuela Tenta invadir Então não existe Provocação Dos Estados Unidos Isso é coisa De maluco Aí eu estava vendo Isso aqui Uma matéria rapidinho Para a gente dar uma lida aqui Sobre essa situação Porque isso aqui Está ficando cada vez Mais sério E claro que vai ter Uma situação difícil Isso chega Uma guerra de verdade Ó Guiana Saiba quem eram Os militares mortos Em queda de helicóptero Eles estavam a bordo De uma aeronave Bel 402 Da Army Que desapareceu Nessa quarta-feira Dia 6 Está aqui A foto das pessoas Cinco soldados Morreram Na queda De um helicóptero A força de defesa Da Guiana Eles estavam a bordo Da aeronave Bel 402 Da Army Que desapareceu Nessa quarta-feira Com sete tripulantes Numa missão De observação Da fronteira A Venezuela Então você vê Que o negócio Eles estavam Sobrevoando A fronteira Da Venezuela Numa questão Assim de observação Então por isso Que muitas pessoas Questionam Se realmente caiu Agora Se foi atingido Então é um ato De guerra É uma declaração De guerra Aí já muda outra coisa Manter a investigação Para saber O que realmente aconteceu Mas se foi abatido Então é uma declaração De guerra As autoridades Confirmaram as mortes Nessa quinta-feira Quando retornavam Às buscas As vítimas São As pessoas Que Deus Conforte a família De cada um deles O helicóptero Era pilotado Pelo tenente Coronel Charles Sobre o comando Do coronel Comandante Do primeiro batalhão De infantaria E eles Sobrevoaram Uma área De selva Densa Na região A cerca de 48 quilômetros Da fronteira Da Venezuela O general Omar Khan Chefe do Estado Maior Informou Que o sinal De emergência Da aeronave Aponta a realização De um pouso Forçado Devido Ao mau tempo Na região As buscas Tiveram De ser Canceladas Durante a noite Da última quarta-feira E só retornaram Por volta Das 14 horas Nessa quinta O presidente guianês Infraí Ali Lamentou o acidente E descreveu a perda Como imensurável Imensurável Essa perda Então você vê aqui Realmente É complicado Aí aqui você vê Essa outra matéria aqui Que essa aqui É mais bizarra Olha essa matéria aqui Venezuela chama Provocação Exercícios militares Dos Estados Unidos Na Guiana O presidente da Venezuela Nicolás Maduro Tem Não vou ao presidente Pessoal Pelo amor de Deus Vamos trocar Toda vez que a gente vê Presidente Nicolás Maduro A gente troca a palavra Presidente Para Traficante Traficante de drogas O traficante de drogas Da Venezuela O Nicolás Maduro Tem trabalhado Para avançar A tentativa De anexar A parte da Guiana No seu território O ministro Do poder popular Para a defesa Da Venezuela Vladimir Padrino Lopes Chamou de provocação Os exercícios militares Que os Estados Unidos Anunciam Na Guiana Nesta quinta-feira Esta infeliz Provocação Dos Estados Unidos Em favor Do ExxonMobil Na Guiana É mais um passo Da direção Errada Alertamos Que não seremos Desviados De nossas ações Futuras Para a recuperação De Ezequibo Escreveu Vladimir Padrinho Cara, olha isso Ele ameaçou Os Estados Unidos Dizendo que Os Estados Unidos É No caso Uma Uma ameaça Um passo errado E que eles Não irão se desviar Do que eles querem fazer Que é tomar O território Da Guiana Olha isso Eu quero mais Que o Maduro Entre numa guerra Mesmo O governo O governo de Lícolas Maduro Aprovou No último domingo Um referendo Que autoriza A anexão Da região De Ezequibo Localizada Na Guiana Ao seu Creditório O traficante Da Venezuela Inclusive Chegou A divulgar Um novo mapa Do país Com incorporação Do lugar É inacreditável A manobra De Maduro Tem sido observada Com preocupação Por autoridades Estrangeiras Nesta quinta-feira O governo norte-americano Anunciou Que aviões militares Irão sobrevoar A região De Ezequibo E o resto Da Guiana Durante exercícios Militares A embaixada Dos Estados Unidos Na Guiana Informou Que esses exercícios Irão acontecer Em parceria Com as forças aéreas Guianenses Os dois países Possuem uma parceria Militar Desde 2022 Antes da aprovação Do referendo No fim de novembro O presidente norte-americano Joe Banana Biden Enviou à Guiana Comandante Chaves Do Comando Militar Sul dos Estados Unidos Para discutir Estratégia de defesa Venezuela e Guiana Não é a primeira vez Que a região Então ele está falando aqui Você tem aí o mapa E você tem mais Algumas coisas aqui Mas a gente já sabe O mais importante É isso aí O bicho está pegando mesmo É preocupante É muito preocupante O que está acontecendo Nessa região A Fábio Como eu já expliquei Para vocês Fábio Teremos ou não Teremos uma guerra Ainda é cedo Para dizer se teremos Ou não uma guerra Mas se nós tivermos Uma guerra É imediatamente O que o brasileiro Vai se prejudicar É o mercado O mercado olha Para uma região Tão próxima ao Brasil E essa região Está em guerra Então automaticamente Se levanta Uma bandeira vermelha Uma instabilidade Instabilidade Já vem problemas econômicos Ninguém vai querer Enviar dinheiro Você imagina Se agora Ninguém está botando Dinheiro no Brasil Porque a situação Está preta Imagina Quando tiver Conflitos aí Então Vai ser muito complicado Para a economia brasileira Vai piorar Vamos lá Vamos continuar Agora Estados Unidos Afirmam Que vão sobrevoar A Guiana Para exercícios militares Cara Eu não sei Quantos aviões Americanos Estão lá Nesse momento Mas você tem que saber Que cara A Guiana Está aqui Na porta dos fundos Dos Estados Unidos Para os Estados Unidos Enviar um exército Enviar aviões Enviar o poder Desculpa O poder bélico dele Para essa região Cara É imediato Então eu fico olhando E falei Cara Por isso que as duas teses É inacreditável Você pensar Que o Maduro Ele pode ser Tão maluco Para ele realmente Querer enfrentar Os Estados Unidos Porque É uma loucura isso Porque você Cara Não é possível Você vai querer Enfrentar os Estados Unidos Sério isso Fica difícil A gente acreditar Que alguém possa ser Tão burro Então por isso A tese do Bluff Faz muito mais sentido Faz muito mais sentido Lula Aqui ó Não queremos guerra Diz Lula Mas sem condenar Maduro É sempre o demagogo De sempre Nós estamos Num conflito agora Provável De uma guerra Porque o Lula Não presta pra nada Porque o Lula É um incapacitado Se fosse o presidente Bolsonaro Como eu falei pra você Teria mostrado Colocado uma demonstração De poder Na fronteira E iria persuadir Ao Maduro A não Dar uma de louco Porque já ia Já quebrar o pau Então é isso Que acontece Então o Lula Infelizmente Tudo que ele faz Hoje Tá dando errado Tudo E a gente vai falar Mais sobre o Lula Hoje Vamos lá Países alertam Sobre ações Unilaterais Mas não condenam A Venezuela Os paizinhos Da América Das Américas Lula É ótimo Ou bom Para 38% E ruim Ou péssimo Para 30% Diz Datafolha Taxas tiveram variações Na margem de erro Desde setembro Há ainda Outros 30% Que chamam Administrador Petista De regular Então regular Não é algo positivo Regular É negativo Então se você Olhar nesse ponto Então você tem 60% Que é negativo Para o Lula E 38% Positivo E 2% Não respondeu Então é isso Que eu venho falando Para as pessoas E muitas pessoas Têm dificuldade De me entender Quando eu digo Que as Pesquisas Elas São Verdadeiras São ciências Ah Fábio Eu não acredito Em pesquisa Ah eu não Pessoal Entenda O problema Da pesquisa Não é a pesquisa O problema Da pesquisa É como O resultado Da pesquisa É passado A você Por exemplo Aqui a matéria Diz Lula é ótimo Ou bom Para 38% A matéria Poderia dizer Lula É ruim Ou péssimo Para 60% Da população Mas ele não Quer dizer isso Ele quer dizer Que é péssimo Ou ruim Para 30% E os outros 30% Acha regular Ué mas regular Regular Não é uma coisa Positiva Né Regular Então Eles querem dividir Então depende De como você Coloca o resultado Mas se você Observar A pesquisa E você pegar O resultado Como você Como deve ser feito Você vai ver Que muitas pesquisas Elas Realmente São confiáveis Data Data Folha Lula decepciona 57% Dos brasileiros Porque se 30% É regular Então essas pessoas Estão decepcionadas Basicamente é isso Olha aí Urgente Pesquisa IPEC E Globo Mostra que governo Lula Despenca Em pesquisa E taxa De desconfiança É maior Que confiança Veja os números Então aqui você Vê quando O Lula Começou lá Para março Já pegando Ele tinha 53% De que confiava No governo Caiu para 52% Caiu para 50% 50% E agora já está Em 48% E os que não confiam Gente 43% Não confiava No Lula E foi isso 44% 46% 47% Agora 48% Não confiam No Lula Lula admite Inflação Lula admite Inflação Ambiental Em seu sítio Em São Bernardo Lula vai ter Que pagar Multa Olha o Lula Pagando multa Aí Urgente Justiça Determina Prisão Preventiva Para militantes Detidos Pela polícia Após Depredações Na alerje Você assistiu Um absurdo Total Alguns policiais Feridos E esse bando De vândalos Entraram E quebraram Tudo Bom Eu só imagino Se fossem Pessoas da direita Entrando e quebrando tudo Já teriam ali Mais uns 300 presos Todos eles presos Sem nenhum tipo de julgamento Ninguém poderia ir para casa Todos estariam presos Daqui a 11 meses Eles estariam começando A fazer o julgamento Mais ou menos assim Como são de esquerda Foi preso Meia dúzia de gato pingado O resto Está tudo solto É inacreditável O que a gente vive Hoje no Brasil IBGE Desmente Dados sobre Extrema pobreza Usado por Lula Na campanha Porra Desmentir o Lula É a coisa assim Mais fácil do mundo Tudo que o Lula faz É uma grande mentira Mas é isso aí galera É isso aí que a gente Quer falar hoje Falar sobre as notícias Sobre a situação da guerra Lembrando a você Que se você não assistiu Ainda o nosso vídeo De ontem Assista É importante O vídeo que fala Da pré-candidatura Do presidente Bolsonaro Porque amanhã Nós faremos Uma live especial Rumo à virada de jogo E vamos tentar Fazer um desdobramento Com tudo que aconteceu ali Com essa jogada de mestre Do presidente Bolsonaro Tá bom? Então Deus abençoe todos vocês Que vocês tenham um dia maravilhoso Vejo vocês amanhã Amanhã não Hoje à tarde No próximo vídeo Talvez um outro vídeo à noite E amanhã Nós teremos o vídeo De seis da manhã E também três da tarde Com a nossa live especial Tchau, tchau Te vejo depois galera Um abraço